O Ministério da Agricultura e Pesca garante 75% dos produtos locais vão ser incluídos na cesta básica. O governo avaliou que o programa da cesta básica aumenta o estímulo à produção de arroz e vontade dos agricultores para explorar o terreno agrícola fértil. O Ministro da Agricultura e Pesca refere ao relatório do Programa Alimentar Mundial de que a produção de arroz em 2021 atingiu 72 mil toneladas e 84 mil toneladas em 2022. Relativamente ao aumento da produção, o governo garante que 75% dos produtos locais vão ser incluídos na segunda fase da cesta básica, que será implementada em breve. O Ministro da Agricultura e Pesca e a IFAESA vão estabelecer um laboratório para medir a composição de água em arroz que será incluído na cesta básica. O Primeiro-Ministro, Taur Matanruac, destacou recentemente a necessidade de trabalhar arduamente a fim de garantir a segurança alimentar nos próximos oito anos. Entretanto, mais de 36% da população em Timor-Leste enfrentam insegurança alimentar. Já 47,1% das crianças sofrem de má nutrição. Aniceto dos Reis, Helio Gaiu, RTTL.